Muito bem, Silvério Filho, nós vamos falar agora de informação sobre o trânsito nas ruas públicas de Gurupi. Nós estamos aqui com o presidente da MTT, Genilson, que vai dar mais detalhes. Genilson, uma mudança agora na antiga Rua 14, agora Delfina Guerra. Explica pra gente qual a mudança que houve nesse novo trecho. Bem, assim como nós estamos fazendo radeiramento em várias partes da cidade, aqui na Rua 14, próxima região central, nós deixamos de ser agora um sentido duplo na Rua 14, entre a Pará e a Goiás, para ser sentido único, né? Então, a mão única para quem está saindo da Pará e entrando na Avenida Goiás. É uma maneira da gente evitar e assim proteger os nossos cidadãos de futuros acidentes que possam vir e até aglomerações que possam acontecer com veículos aí que terminam atrapalhando o fluxo da Avenida Goiás. Esse trecho, então, da antiga Rua 14, entre Pará e Goiás, passa agora a ser mão única ao invés de ser mão dupla. Exatamente. E para isso nós estamos fazendo um trabalho com nossos agentes municipais de trânsito, para justamente fazer um trabalho de educação. fizemos o trabalho de sinalização, para assim poder atender tudo aquilo que o CTB nos obriga. Muito bem, eu falei com o presidente da MTT, de Gurupi, Genilso, que deu mais informações sobre as mudanças no trecho da Rua 14, entre Pará e Goiás. Carlos Eduardo, para o programa CIL TV Notícias. CIL TV Notícias. CIL TV Notícias. CIL TV Notícias.